Lorenzo, que bom, que bom que vocês vieram. Julieta. Muito prazer. Ele foi meu professor há alguns anos. Vamos brindar à sua volta e ao pequeno Lorenzo que virá saúde. Saúde. Vamos chamar alguém para ajudar com o parto em casa. Ela é a Godrun. Me trouxe ao mundo e cuidou de mim quando era criança. Ela vai ficar com a gente até o bebê nascer. Nunca conversamos sobre isso. Faz seis meses que ela não sai. Elas olham ele, diagnosticam ele e ele fica trancado. Ele não sai nunca. E o pediatra o que diz? Ela que é a pediatra. Ela e aquela mulher. Mas existe uma maneira legal de conseguir proteger uma criança que tem mamãe que está louca? Deveremos considerar um tratamento psiquiátrico. Eu não estou louco. Você tem uma ordem de restrição pelo período de 90 dias. O Harry, que não pode sair. Não! Não sei se teve um surto psicótico ou se voltou a beber. Eu não sei. Eu quero que você veja o seu filho de novo. O meu filho de novo! Julieta... Precisa me ajudar. Tchau, tchau. Tchau.